Tô descobrando nada não É que um grande amor assim Pode não caber num só coração Senta aqui, eu não demoro pra falar Vou resumir e você, por favor Só me escuta Olha, faz um tempo que o tempo se perdeu É, eu não me canso de namorar os olhos teus A gente divide o mesmo espaço um lado da cama É tão bom quando a gente ama Se pega sorrindo e nem vê Coração tá pesado De amor precisando do seu Pra dividir e dar folga pro meu Sei que tem vaga e tá cabendo Senta aqui, eu não demoro pra falar Vou resumir e você, por favor Só me escuta Olha, faz um tempo que o tempo se perdeu É, eu não me canso de namorar os olhos teus Olha, faz um tempo que o tempo se perdeu É, eu não me canso de namorar os olhos teus A gente divide A gente divide o mesmo espaço um lado da cama É tão bom quando a gente ama Se pega sorrindo e nem vê Coração tá pesado De amor precisando do seu De amor precisando do seu Pra dividir e dar folga pro meu Sei que tem vaga e tá cabendo Eu sei que tem vaga e tá cabendo Sei que tem vaga e tá cabendo É, eu não me canso de namorar os olhos teus